Eu vou mostrar para vocês 7 plantas que atuam no tratamento da diabetes Plantas a qual o professor Daniel Forjais, ele apresentou para nós, mostrou pesquisas científicas E nós temos muita confiança nessas plantas, tá bom? Então serão 7 plantas que eu vou mostrar para vocês E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer o chá utilizando essas plantas, tá bom? Então se você quiser comprar plantas secas, sementes, mudas, conversa com a Larissa no WhatsApp Que vai aparecer na tela do seu vídeo Se você tem vontade de fazer um curso e se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais Vai ter um link nos comentários ou na descrição do vídeo para você conhecer esse curso que nós estamos promovendo, tá bom? Se você não gostar é só você pedir o seu reembolso e o dinheiro de volta Vai lá, conheça esse curso Então vamos agora conhecer as plantas medicinais que auxiliam no tratamento da diabetes Indicadas pelo professor Daniel Forjais Essa daqui é a primeira planta que nós vamos apresentar para vocês para o tratamento da diabetes Vamos mostrar para vocês hoje 7 plantas que tratam diabetes E essa daqui é a primeira, tá vendo? Essa planta aqui é a carqueja E minha mãe utilizava muito essa planta aqui para o tratamento da diabetes Ela é uma planta amarga Que auxilia bastante aí no aparelho digestivo também Estômago, fígado Mas muito utilizado no tratamento da diabetes também Essa daqui então é a primeira planta para o tratamento da diabetes Vamos ver agora a segunda planta Olha, essa aqui é a segunda planta que nós vamos mostrar para vocês no tratamento da diabetes É as folhas da goiabeira Olha para vocês verem aqui que ela está com fruto Essa goiaba aqui é uma goiaba caipira É uma goiaba branca, muito doce É muito doce, olha E nós vamos utilizar as folhas para tratar a diabetes E o que ela faz? O professor Daniel Forjais nos ensinou Que as folhas da goiabeira, elas tratam a resistência insulínica E uma planta que trata a resistência insulínica é uma planta que deve ser olhada com muito carinho Tanto as folhas da goiaba quanto canela e também as folhas do abacaxi Não é a casca do fruto, é as folhas do abacaxi A coroa do abacaxi ou as folhas tratam resistência insulínica Então a segunda planta para o tratamento da diabetes Que nós vamos apresentar para vocês é as folhas da goiaba para tratar a resistência insulínica Esta é a terceira planta que nós mostramos para vocês para o tratamento da diabetes Olha a florzinha amarelinha aqui, e não tem pétalas brancas Este daqui é o Bidens pilosa, é o picão preto E o que o picão preto vai fazer? Ele vai atuar inibindo a ação das enzimas digestivas As enzimas que quebram os açúcares para levá-los para a corrente sanguínea E ela vai evitar parte da quebra desses açúcares E assim nós conseguimos diminuir a nossa diabetes, a nossa glicemia Lá na origem, na alimentação É muito bom, tanto para tratar a obesidade, o colesterol E também para muitos outros problemas de saúde O picão preto, este daqui está muito sentido Porque aqui no Paraná está fazendo uma seca muito grande Mas é uma planta que você deve olhar com muito carinho Se você pensa em fazer um tratamento natural para a diabetes O picão preto vai inibir a quebra de açúcares A quarta planta para tratar a diabetes que nós vamos apresentar para vocês É essa planta aqui Essas folhas aqui são folhas da manga, folhas da mangueira E ela é maior, está vendo? Eu achei um ramo que está aqui embaixo para eu mostrar para vocês Nós utilizamos as folhas ou a casca do tronco para fazer esse tratamento E por que eu estou mostrando para vocês? Porque essa faz parte do combo que o professor Daniel Forjais Apresenta como plantas matadoras da diabetes Ele apresenta a folha da manga, a folha do mamão e a pata de vaca Então nós vamos seguir esse protocolo do professor Daniel Forjais Já apresentamos três plantas E a quarta planta é essa daqui Folhas da mangueira Ela vai atender tudo o que você pensa, tudo o que você precisa O que um diabético precisa O chá das folhas da goiaba, ela atende Então essa daqui é a quarta planta Aqui está a quinta planta para tratar a diabetes Não podia faltar Esse daqui é o alecrim do campo Olha para você ver, a vassourinha do campo também conhecida assim E é fantástico, sabe? Em todos os tratamentos que eu proponho para diabetes Eu utilizo o alecrim do campo O alecrim do campo é uma planta que auxilia as células do pâncreas A se regenerar Ele aumenta a eficiência da insulina na corrente sanguínea E ele é um protetor do pâncreas E é uma planta segura e tem um aroma, um cheiro delicioso Então essa daqui é a quinta planta que nós podemos utilizar para o tratamento da diabetes Tá certo? É o alecrim do campo E eu já tenho utilizado e tenho tido excelentes resultados com essa planta Olha aqui a sexta planta para o tratamento da diabetes Que nós estamos apresentando para vocês É a folha do mamão Esse daqui é um pé de mamão Veja que ele está pequeno E quase não tem folhas Porque nós colhemos muito as folhas dele Vai crescendo e nós vamos coletando E esse daqui é um mamão macho É um mamão caipira E faz parte do combo que o professor Daniel Forjais apresenta para nós Como as plantas matadoras da diabetes Então esse daqui também faz parte do combo E ele atende tudo o que um diabético precisa Ele vai atender tudo Também é uma planta que ajuda a regenerar o pâncreas É fantástico As folhas do mamão é fantástico para o tratamento da diabetes Indicado para o professor Daniel Forjais Faz parte do combo As plantas matadoras da diabetes Então essa daqui é a sexta planta que nós estamos apresentando para vocês Pessoal, essa daqui é a sétima planta que nós vamos mostrar para vocês Plantas que atuam no tratamento da diabetes E essa daqui faz parte das plantas que o professor Daniel Forjais indica Para o tratamento da diabetes É a pata de vaca Essa daqui é a baurrinha variegata Muitas pessoas acham que essa planta aqui Não tem a mesma eficiência da baurrinha forficata Mas tem É uma planta que não é nativa do Brasil Mas também existe muito poder para o tratamento da diabetes Tanto é a pata de vaca nativa, a baurrinha forficata Como a pata de vaca exótica A baurrinha variegata As duas atuam muito bem no tratamento da diabetes Se você for assistir o vídeo onde o professor Daniel Forjais apresenta essa planta aqui Ele vai falar que essa planta aqui, as pesquisas demonstram Uma capacidade para o tratamento da diabetes Que foi comparado com a metifomina Então é uma planta fantástica Você pode optar Ou pode usar essa pata de vaca ou a outra A eficiência para o tratamento da diabetes vai ser a mesma Tá certo? Então essa daqui é a sétima planta A pata de vaca, a baurrinha variegata Escolha alguma dessas plantas Faça o chá para que você tenha mais saúde E o só pessoal Sete plantas fantásticas para tratar diabetes Então são sete plantas Então para você tomar chá De todas elas Será complicado Porque você vai ter que tomar muito chá Então eu te aconselho a fazer tintura Com essas plantas Ou você faz tintura com todas elas Que facilita no tratamento Ou você escolhe Aí você escolhe algumas delas e faça chá Ou você pode ainda fazer o chá E também tintura Aí uma parte das plantas você faz chá E da outra você faz tintura Das plantas todas que nós apresentamos para vocês Você vai usar as folhas E se for folhas Você pode fazer o chá por infusão Você pode escolher três plantas Você escolhe qual você vai utilizar Você vai separar uma colher de cada planta Até quatro plantas Você pode separar quatro colheres De uma colher de cada planta E vai colocar uma vasilha E vai deixar lá picadinho Bem bonitinho Se for planta seca Ou se for planta seca Você vai usar uma colher de sobremesa E se for planta fresca Você vai utilizar uma colher de sopa Separa picou Cortou as plantas Bem pequenininho Colocou na vasilha Deixa lá Então você vai colocar Meio litro de água para ferver Quando a água levantar Fervura Você vai pegar A água que está fervendo Vai despejar em cima dessas plantas Aí você abafa Com um pires Com um prato Com uma vasilha Você abafa Para que o vapor Não leve embora Os ativos da planta Tá bom? Então abafou Esperou esfriar Vai dar mais ou menos Três xícaras de chá Você pode tomar esse chá Durante o dia Agora se você quiser usar Todas essas plantas Ou se você quer usar O jambolão Você quer utilizar Melão de São Caetano Talvez outra planta Você pode fazer o seguinte Você faz tintura E você faz chá Então você vai fazer o chá Com o processo Que eu mostrei para vocês Que eu ensinei vocês E quando o chá estiver pronto E quando você for tomar o chá Você pinga a tintura No chá Você pode fazer a tintura Na tua casa Aí você pinga a tintura no chá Você vai fortalecer muito Esse tratamento Mas Tem que ter cuidado Para que sua glicemia Não baixe muito também Tá? Somente se a tua glicemia Estiver muito Realmente muito alta Muito desregulada E você está realmente Correndo risco de vida Você vai fazer um tratamento assim Porque é muito poderoso Pode abaixar muito A sua glicemia Então você tem que fazer Acompanhando Baixou demais Você tem que reduzir A dosagem Baixou muito Você tem que reduzir A dosagem da tintura Você tem que reduzir A dosagem do chá Porque Usar todas essas plantas É somente para um tratamento Que está complicado Tá bom pessoal? Você faz o chá O chá por infusão Escolhe quatro plantas Três ou quatro plantas E você pode fazer a tintura também E tem uma planta Que eu não falei Que também é muito poderosa Mas isso para quando Você tem picos de glicemia Que é um suco de bálsamo Você fazer um suco Com o bálsamo E se você tiver O fruto do melão de São Caetano Junto Bálsamo com o fruto Do melão de São Caetano A glicemia cai muito Mas você só faz isso Quando Por emergência Porque realmente Você pode Entrar no estado De hipoglicemia Que também não vai ser Interessante Então o bálsamo E o fruto do melão de São Caetano Você pode utilizar sim Mas com cuidado Porque ele baixa muito A glicemia Tá certo pessoal Se você tiver Afim de fazer o curso Como eu falei para vocês Vai ter um link Nos comentários Ou na descrição do vídeo Esse curso Vai ensinar você A ter uma base Para fazer chás Tinturas As pomadas Uma base de conhecimento Das plantas medicinais É um curso básico Mas que vai te ajudar muito A você saber O que você está fazendo Se você também Quiser comprar plantas secas Sementes Mudas É só conversar com a Larissa Ou também vai ter um link Da loja nos comentários Tá bom gente Peço a vocês Olhem a Deus por mim Eu vou orar a Deus Por vocês E prometo para vocês Eu vou me esforçar Para estudar Para aprender mais Para ter mais conhecimento Quero levar para vocês Um conhecimento Que transforme a vida de vocês Então Olhem a Deus por mim Para que Deus me coloque Na minha vida Os melhores professores E que abra minha mente Para que eu entenda Compreenda E consiga transmitir Para vocês Tudo que eu vou aprender De maneira gratuita aqui Tá bom Jesus transformou o mundo Ensinando E eu creio que o ensinar O ensino Tem o poder De transformar o mundo E o mundo de pessoas também Tá bom E eu quero muito ver você Bem Tá certo Olhem a Deus por mim então Coloca o projeto Nas mãos de Deus Que eu vou orar A Deus todos os dias E vou apresentar vocês Nas mãos de Deus também Use plantas medicinais Elas irão Te surpreender E aí